Caso Complicado Amigo, pegue essa anelzinha E entregue pra mim E olhe Mas deve ter muito cuidado Caso é complicado Quem sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem descreve Caso falar com ela E entregue não diga meu nome Pois meu coração Já vou ligar Se por acaso acontecer Abre e pensei Que vou esconder E me rende uma desculpa boa Qualquer coisa a dor Só vai descansar O nosso caso é conhecido E alguns amei Não me fez mudar Me preparei pra responder E se a gente dizer A gente vai Pai, meu amigo Enquanto lugar Se vê se não for Encontre a sua amiga Dei a calcinha E diga que o seu encontro Pai, meu amigo Enquanto lugar Se vê se não for Encontre a sua amiga Dei a calcinha E diga que o seu encontro Oh, 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 oh Ai, meu amigo Ei, minha calca E ai, minha calca É só uma camisinha aí pra nós Que nós estamos tornando demais Essa calcinha é gostosa demais E ai, meu amigo Vamos não, vamos não Vamos lá Cadê a minha cava E o que, o que? Vem comigo! Amigo, pega essa calcinha e anda aqui pra ver Que isso é, mas deve ter muito cuidado Que ela é complicada, se sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois Deus, ela foi a mão de cara Se por acaso não deseja alguém me escrever E depois comentar Invente uma desculpa boa Mas qualquer coisa tu não vai disfarçar O nosso caso é conhecido E algum nome vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente dizer A gente vai... Miuquinha! Música 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 Obrigado.